Oi minha gente, o que que tá rolando por aí, Vivi? Tá rolando frio? Pra começar frio, bastante frio, chuva, ai, cadê o negócio? Chuva, gente, muita, muita roupa pra lavar, aí eu levantei, já fui no mercado, eu tinha que comprar umas coisas que estavam faltando aqui em casa E é isso, gente, tá rolando por aqui, e almoço agora? Duas horas da tarde, gente, eu tô fazendo o almoço, porque agora, tarde, né? Tá tarde pra almoçar, né? Porque a gente acordou, era quase 10 horas, eu acordei quase 10 horas, aí, porque tá muito frio, gente, não dá Meu marido hoje, ele saiu mais cedo, tem dia que ele sai 8 horas, aí eu, aí quando ele sai, eu já, ele levanta 7, eu já acordo e já faço minhas coisas Só que hoje ele saiu cedo, ele saiu 5 horas, aí eu voltei a dormir e acordei essa hora E o que que acontece? 5 horas mais, são 6 horas O que que acontece? Eu tinha que ir no mercado, então, eu fui no mercado, já aproveitei, já comprei mistura Que eu venho no mercado duas vezes, né? Comprei umas coisinhas E agora eu tô fazendo uma comidinha É, mais tarde eu vou passar roupa, que eu tenho umas roupinhas ali pra passar E tô cortando aqui repolho Fazendo uma comidinha bem legal aqui, uma bistequinha, deixa eu mostrar pra vocês, ó Dá pra vocês ver, porque o carregador tá conectado aqui no celular O celular é assim, gente, é, vive na tomada, sabe? Aí tem arroz, ó, feijão O feijão ainda é aquele do outro vlog, que ainda tem um pouquinho, dá pra comer E a bisteca que tá fritando, ó A bistequinha que eu comprei no mercado Tava 14 reais o quilo da bisteca, aí eu trouxe E aqui, ó É, por último, mas não menos importante Aliás, muito importante, né? É repolho Que eu tô cortando já pra agora e pra de noite Porque senão eu fico preguiça depois de cortar De lavar e de cortar E aqui alface Que eu também já lavei, já cortei Aí eu comprei cebola, porque tudo eu tenho que colocar cebola E cebola faz muito bem a saúde, tá, gente? Então é isso, hoje o nosso almoço é esse, ó Esse repolho aqui eu vou fazer ele Eu gosto mais de repolho Refogado, sabe? Eu gosto de fazer o repolho refogado com alho, cebola Mas também gosto de repolho Vinagrete Com cebola, tomate Sabe? Aqueles bem finhão Sem cortar repolho fininho não, gente, ó Eu não sei, nem repolho e nem couve Aí eu trouxe couve também Eu não sei se esse sábado eu vou na feira ou não Mas se eu não for, depois eu vou no mercado Comprar mais alguns legumes Ó, legumes Né? Verduras Que é sempre bom, né? A gente introduzir essas coisas na nossa alimentação Eu sou bem sincera a vocês Ultimamente eu não estava Gente, eu não estava introduzindo muitas coisas dessas na minha alimentação E eu percebi Que o aumento de peso nessa quarentena, gente Foi absurda Não foi pouca Foi absurda Eu fazia um tempão que eu não me pesava E eu fui ultimamente me pesar Gente, eu quase caí pra trás Sério, eu acho que eu só cheguei nesse peso que eu atingi Nesses últimos tempos Quando eu estava grávida Grávida Eu não estou grávida Né? Não estou grávida Então pra vocês verem como a situação Tá? Crítica Oi, migas Migros Hoje já é outro dia Deixa eu parar aqui até ver um pouquinho, gente Aí Hoje é outro dia, gente É oito e pouca da manhã Quase nove horas da manhã Eu acordei, tomei um banho É... Tá muito frio Muito frio Agora está exatamente onze graus Aqui em São Paulo Mas a sensação não é de onze graus, não, gente A sensação é de cinco Eu estou, ó Olha como eu estou, ó Ó Olha Olha só, pessoa A pessoa está com a mantinha Que está frio Eu estou de short, ó Eu estou de short Mas eu coloquei essa manta aqui Porque está frio Vocês acreditam que todas as minhas calças Aquelas calças leg E as jeans também As que servem pra mim, né? Porque na verdade eu tenho algumas ali Que está apertada É... Estão no varal, gente E outra Não seca as roupas Não seca nada Tem um monte de roupa ali na lavanderia Tem um monte de roupa no chão do banheiro Eu estou ficando já, ó No limite E não seca Porque não para de chover E não para o frio Graças a Deus que Que nem eu falei ontem pra vocês Eu estava fazendo o almoço Estou com a mesma brusa Porque ela estava limpa Né? Eu não ia jogar a brusa limpa Pra lavar Mas eu estou com a mesma roupa E ainda bem que ontem Eu fui no mercado logo, né? Porque ontem só estava nublado Não estava chovendo Aí eu falei pro meu filho Vamos logo no mercado Porque talvez amanhã amanheça Só chuva, chuva, chuva Eu acabei de tomar banho A nossa luta aqui agora Hoje 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 e ontem Foi fazer o chuveiro esquentar Porque pra vocês terem noção Tá tão frio Que o chuveiro não quer esquentar, gente A gente coloca no máximo do inverno E ele não esquenta Tem que fazer lá um monte de truque Pra poder esquentar Eu estou com um cafezinho aqui Com um biscoitinho De água e sal Cafezinho com leite, ó E estou assistindo aqui um videozinho Um vlogzinho aqui E eu não sei o que vai acontecer hoje nesse vídeo Talvez hoje não aconteça nada Porque eu só vou dar aquela limpeza básica do dia Que nem eu fiz ontem Porque, gente Não tem o que fazer Lá fora é tudo molhado Roupa não tem O meu varal tá lotado de roupa Não tem como lavar mais roupa Tem que esperar o tempo melhorar, né? E eu acho que o tempo só vai melhorar Que eu vi dizendo Domingo Hoje é sexta-feira Esse vídeo vai praticamente em tempo real Porque ontem eu também não gravei mais nada Só gravei aquela introduçãozinha lá Que eu tava fazendo E pronto Daqui a pouco eu vou secar o meu cabelo Porque ninguém merece ficar nesse frio Com o cabelo molhado Aí eu vou secar o meu cabelo, gente Mas É isso hoje Hoje vai ser basicamente isso aí Mas, né? Se vocês gostam da Vivi Deixa o like, tá, gente? Comenta Compartilha Pra o canal Crescer Subir Tá? Comenta aí embaixo Eu leio todos os comentários Respondo também Só quando eu tô muito assim Que eu não consigo responder mesmo Porque às vezes meu celular É... Porque esses tempos aí Até publiquei lá no meu Instagram, gente O meu celular me deu tanta dor de cabeça E o pior, né? Eu tinha aplicativos Que eu não poderia desinstalar E... Acabei desinstalando Pra poder reiniciar ele de fábrica Pra poder liberar espaço Pra gravar vídeo Pra vocês aí, meus migues Migues E... No fim Que que acabou dando dor de cabeça Porque pra mim Poder recuperar os aplicativos Que eu tinha Que eu tinha desinstalado Deu maior dor de cabeça Eu não lembrava mais senha Eu não lembrava mais nada Agora também eu anotei tudo, viu? Agora quando eu... 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 Desinstalar qualquer coisa importante Aqui no meu celular Eu já anotei a senha Já anotei tudo Porque eu não lembrava mais de senha Não sabia mais onde é que tava E aí começou a dar uma dor de cabeça E eu lembro que Na outra sexta Eu nem publiquei vídeo Porque eu fiquei o dia inteiro Com raiva Desse... Desse celular aqui E não consegui nem gravar nada Graças a Deus Eu consegui resolver essa semana Foi essa semana Que eu consegui resolver ainda E ainda ele deu Essa semana Ele deu Memória cheia de novo Só que aí eu percebi Que não é Porque quando a gente vai usando É... Tipo Quando a gente faz downloads Né? O celular fica mais Cheio a memória Como eu gravei o diário da obra Lá com o celular do meu esposo Meu celular tava lá Mas eu gravei com o do meu esposo Que acho que a imagem dele é melhor Que o dele é mais novo que o meu Então eu gravei no dele Depois eu fiz a transferência pro meu Então aí deu uma memória cheia Mas se eu gravasse normal Que eu tô gravando aqui Com o meu Ele não dá memória cheia Então é... Aí eu fui lá Apaguei tudo Depois limpei a memória dele Eu tomei o café Acho que ele até esfriou Porque tá tão frio Tá bom? Depois eu volto aí Mostrando mais alguma coisa Vou secar o cabelo Porque ninguém merece ficar Com esse cabelo molhado Tô aqui, gente, ó Secando o cabelo Hoje eu ficaria o dia inteiro Secando o cabelo Sério Porque tá tão quentinho Tem dia melhor pra secar cabelo Que esses dias de inverno Assim, bem rigoroso Ai, que gostoso Olha, chega tá... Ele esquentou um pouco Porque, ó Agora tá 10 graus, gente Acabei de ver aqui no celular Tá 10 graus Mas a sensação não é de 10, não Eu tive que colocar uma calça Porque... Eu tava de bermuda Eu tava muito frio Aí eu peguei uma calça velha Que tem ali Era uma calça que acho que Nem servia mais pra mim Agora serviu Não sei por quê E eu tô usando ela Uma calça vermelha Que eu tenho aqui Aí agora Eu vou passar a prancha, né E depois eu vou Forrar minha cama Fazer as coisinhas Fazer um almoço Que eu já tô... Já é 11 horas Os meninos não acordaram ainda Acredita? 11 horas E eu vou fazer uma comidinha E... É isso O dia de hoje vai ser só isso mesmo Tá, amigas? Amigas, amigas Mas deixa o like Pronto, gente Olha só Sequei o cabelinho Passei a prancha Ficou assim esticadinho Ele fica esticado agora Mas depois ele... Ele dá uma enrolada Pelo menos não fica com a cabeça molhada, gente Nem com o cabelo úmido, né? Que é ruim também, né? Se ficar com o cabelo úmido Tá bom, né? Por hoje Hoje está ótimo Agora o que eu vou fazer? Eu vou passar o aspirador aqui Porque meu cabelo cai muito Ele fica muito cheio de cabelo Aí eu vou passar o aspirador E é isso Vou passar o aspirador agora Gente, hoje o almoço vai ser O resto de tudo que tinha na geladeira Porque tá muito frio Pra ficar inventando Ainda bem que eu tinha bastante coisa lá na geladeira Assim, pouquinho Sabe que você coloca no tapuezinho É isso e isso Aí juntei tudo hoje, ó Aqui eu tô fazendo uma sopa Eu peguei tudo que tinha lá na geladeira Repolho, couve Caldo de frango Carne moída Gente, eu misturei tudo Macarrão Um macarrão de letrinha Que eu tinha bem pouquinho Eu tinha, acho que Assim, um punhadinho de macarrão Desse macarrãozinho aqui, ó, gente Que eu comprei há muito tempo Nossa, tem muito tempo Que eu comprei isso aqui, ó Macarrão de sopa de letrinha pros meninos E aí ficou aí, né Aí eu falei Ah, eu procurei um macarrão pra fazer uma sopa Porque eu queria hoje um macarrão Uma sopa com macarrão, né Aí eu falei Ah, já sei Tem um pouquinho daquele de letrinha E aí eu coloquei que tinha aqui dentro dessa sopa E coloquei carne moída Tinha uma carne moída Que ninguém queria comer Aí eu falei Eu não vou jogar carne moída fora, né, gente Pelo amor de Deus Carne é muito cária, né Carne hoje em dia é um absurdo Eu não vou jogar carne Eu tinha feito a carne moída e ninguém quis Aí eu peguei essa carne moída também Coloquei aqui dentro Aí tinha um restinho de frango Como o mundo gosta de biteca E nem de sopa Eu peguei essas três coxinhas Vou esquentar pra eles Tinha o arroz de ontem à noite E ali tem um Sininho de feijão Porque também eu coloquei feijão Aqui dentro da sopa É aquela sopa da mistureba Mas eu amo sopa, gente De qualquer jeito E aqui Tá espirrando aqui Que eu tapei com essa tampa grandona É a bisteca, gente A bisteca do Lucas Aí eu fiz essa bistequinha também Que eu já tinha deixado temperada também Que eu já gosto de deixar bem temperada E vai ser aqui no salmoço, gente É... Eu tinha cortado bastante repolho também E o que eu tinha cortado Que sobrou também Coloquei aqui dentro Depois eu vou mostrar pra vocês Como ficou a mistureba brava Que ficou aí dentro Vou mostrar pra vocês Como ficou minha sopinha misturada De tudo Olha, gente Aqui tem tudo Tudo que tinha na geladeira Carne moída Feijão Macarrão Couve Repolho Eu gosto, né? Tem gente que não é muito chegado Mas eu gosto Olha só Que gostoso E nesse frio Nossa, 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 nossa Tá muito gostosa, gente Então Agora eu vou almoçar Minha sopinha Olha Delícia Faltou aqui cenoura, né? Batata Mandioquinha Eu também gosto de colocar Batata doce Também gosto de colocar Só que eu não tenho, né? Eu só tinha Couve, repolho E Pimentão Feijão Macarrão E O que mais, gente? Coloquei aqui E os temperos normais Alho, cebola Tempero baiano Orégano Até orégano Não tem aqui dentro, ó Tá gostoso, ó Então é isso, tá bom? Gente Graças a Deus A gente já almoçou E só tem essa loucinha aqui Pra me lavar, ó Porque assim que eu fui fazendo a comida Eu já fui lavando As tapoés, tudo Que tinha uns restinhos, sabe? Eu já fui lavando Porque olha A água Hoje está Um gelo Deixa eu mostrar pra vocês Pra cá Eu já dei uma organizada Na casa, ó Dei uma limpada na mesa Com os tramóveis Arrumei A minha A arte da minha orquídea Que tá lá fora, gente, ó Coloquei ela na água Parece que é Parece de mentira, né? Parece aquela Artificial Porque essas daqui são Mas não é artificial, não É de verdade É tanto que tá nascendo Um brotinho aqui, ó Estão vendo aqui O brotinho? Aí eu coloquei ela na água Porque ainda ela dura Bastante tempo A criança já fez lição Aí ele tá Mexendo no celular Ele fez Uma hora de De apostila, né? Da escola Por aqui Eu tirei pó Aspirei Né? O chão continua encardido Porque eu não lavei Meu quarto Eu tô tremendo, gente Minha caminha Tá arrumadinha Graças a Deus Eu passei Toda a roupa Que tinha ontem Pra passar Eu passei ontem à noite Aqui também Eu tirei o pó Da TV Do computador E olha como tá a janela, gente Ó Pra vocês terem a noção Que tá Frio mesmo, ó Ó Olha Janela tá Suada Quando você abre aqui Ai É uma corrente de frio Tão forte Parece que você tá abrindo um congelador Sério Vou até fechar Ai, senhor Que frio Ó Minha sala tá desse jeito Essa bagunça aqui Eu nem vou me preocupar em tirar Porque ele vai ficar aqui no sofá mesmo Meu hack continua Meu hack, gente O marido queria levar lá pra obra Só que eu fiquei com medo, sabe De levar lá pra lá Não sei Sei lá Fiquei com medo Vai, né Vai que Não dá pra confiar muito no ser humano, não Aí eu falei Não, deixa aí No dia da mudança a gente leva Não tem B.O. não, né Deixa aí Ou um dia antes Não sei Aí Aqui tem um cachorro Que faz só bagunça, né Pra variar Ele fez xixi no pé da minha máquina Acredita? Ó Só Jesus Aqui, gente Tem um monte de roupa, ó Um monte de roupa tumultuada Embolada Ó Porque não para de chover, ó Tá chovendo ainda E o frio Terrível Terrível Tô tremendo de frio Aí as roupas que tava no varal ali, ó Eu tirei e coloquei tudo aqui na cadeira Porque eu não vou ficar deixando molhar Molhar, molhar, né Depois ter que lavar de novo Eu deixei aqui No dia que sair o sol A gente coloca no sol O tempo super, super úmido Super frio Olha o vento frio que tá Amigas e amigos Deixa eu falar pra vocês Estou com essa touca de micri Mickey Que era do Lu É do Lu ainda, né Não era do Lu Só que ele quase não usa Essa touca de Mickey E vou finalizar o vídeo, gente Porque eu não vou fazer mais nada Nada, 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 nada A não ser passar Tô esperando os panos de chão lavar ali Aí vou passar o pano de chão ali Só pra, né Porque a dona de casa tem o costume mesmo De ficar passando pano de chão na casa mesmo Sem não precisar E vou colocar esse saco de lixo ali Então eu vou finalizar, tá Ó, deixa o like, tá bom Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito E gostou dos vídeos Tem bastante vídeo aí no canal Me segue no Instagram Sempre tô postando uma coisinha lá no Instagram Tanto de roupa aqui que tem pedindo nada Me segue no Instagram E... Deixa o like, né, gente Eu vou entrar porque, olha Tá dando não Tá muito frio Que é o custo? Tá muito frio, gente Sério, sem brincadeira Então é isso, tá bom? Deixa o like, comenta, compartilha Segue no Instagram E tchau Tchau